O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tinha. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que é o tempo bem. Deixa eu ver isso, não chega, não é mentira. O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que é o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem.